Vamos aqui ver aqui, explorar aqui mais cringe português. Estava aqui uma merda mesmo que é cringe, que é Menino ou Menina. Epá, temos que ver esta merda, eu não conheço nada disto. Olha, olha, olha este. Ai, ai. Ai, o que é que vai acontecer? Ai, olha esta música de merda ainda por cima. Não me deis copyright, por favor, Carolina Dash Santos. Não me deis copyright. Menino ou menina, por favor, me diga, eu quero dizer, eu quero descer, baby. Bem-vindo, menino ou menina. Ai, ai, espera aí. Ai, como cara, ela veio-se enquanto estava a comer. Se calhar ele, como não a faz vir, ela veio-se a comer chocolates e merda assim. Ai, meu, está bem jardineiro. Estou bem jardineiro mesmo. O ano de setores de feio, foda-se. Na minha opinião. Olha, agora é que é. Epá, olha que é só de fita. Se calhar! Foda-se em casa, beijo! Foda-se em casa! É menino! É menino! Ai! Francisco, Francisco, Francisco! Isto é tão cringe! Agora adeus, como que é isto deve estar aguentando! Vou levar a copyright! Doites vá, vou até onde? Olha ali é saltinhos, vá! Ainda bem que era garoto, se fosse garota, não ia custar nada do meu filho! Aí está, amor! É um menino Se fosse uma menina Não queria Devia ser uma cena Que fazes Que fazes Que fazes É um boi É um boi Tens um filho e nasce um boi